Olá, meus queridos e minhas queridas, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Jackson África Sem Tabus. Hoje vamos falar sobre um dos assuntos que está a bombar na internet atualmente. Hoje, a nossa cantora Soraya Ramos, com seu tema Bukabali, você não vale nada. Você não vale nada. Pessoal, essa música é um estrondo aqui na África. Todo pessoal, todo chifrudo está a escutar. Toda chifruda está a escutar essa música. Toda chifruda na África está a escutar essa música aí. Peraí que eu não sou chifrudo. Aliás, eu não sei. Partiu um vídeo a chorar nas suas redes sociais. Ela a falar sobre a relação tóxica que ela teve com o Indy Nunes. Algumas pessoas não estão a entender. Ele traiu várias vezes, ao ponto dele engravidar uma das amigas da cantora. Que quer dizer que ele não amava, tá bom? Ele não amava a cantora. Ela é quem insistia na relação. Peraí. É isso aí. Por essa razão, até se vocês forem a buscar mais um pouco nas redes sociais dela, vocês vão perceber muito bem que ele é quem postava mais o cara. Ele é quem fazia de tudo para assumir a relação com o Indy. Indy, Indy, eu acho que é assim. O cara, e mesmo assim, ela postando, ele andava a trair. Que quer dizer que ele não era feliz na relação. Ele não gostava da nossa mana, a nossa Soraya Ramos. Ao ponto dele trair até ir engravidar a amiga dela. Talvez ele achava melhor terminar a relação desse jeito. O motivo que fez com que a relação rompesse já definitivamente. Alguns especulam que foi por causa da gravidez. Que o Indy acabou engravidando a melhor amiga da cantora Soraya Ramos. Uma coisa que vocês têm que entender é que ele, ao ponto de chegar até trair, não estou a defender ao Indy Nunes, nem um pouco, nem a Soraya Ramos. Mas vamos lá aos fatos. Ao ponto dele chegar e engravidar a amiga dele, e depois ele de fininho sair da relação. Vocês não acham que ele não estava satisfeito nessa relação? Ele estava, de qualquer modo, a tentar sair dessa relação? Agora vejamos, a nossa irmã e o nosso cunhado, o Indy, aliás, o nosso ex-cunhado, e a nossa mana, Soraya Ramos. Agora vejamos, ela é quem andava a assumir a relação nas redes sociais. Se vocês forem a ver, ela andava a postar mensagens de amor, todos os dias, ela procurava um jeito de postar, de ela assumir a relação. Sendo que ele poucas vezes falava da relação, ele era muito reservado na relação, visto que até ela é quem fazia de tudo, né? Para comprar fatos mesmo, as roupas combinadas, enfim, com o dinheiro que ela ganhava com a Classic, uma das empresas produtoras, uma das produtoras musicais em Portugal. E o dinheiro que ela ganhava, sempre usava com o carro. Até ao ponto dela se cansar da situação e romper. Ele simplesmente, uma mensagem no seu story do Instagram, a dizer, quero distância, quero paz dessa vaca. Ele disse que a nossa mana, a nossa cantora favorita, ela era vaca. Ou, aliás, ela é vaca, né? Porque até agora ele é o que diz. Então, sendo assim, vocês no vosso pensar, acham que a nossa irmã foi feliz? O nosso irmão também, o nosso cunhado foi feliz? Lógico que não. Essa relação era tóxica de verdade. Porque quando duas pessoas não se amam, né? E viverem uma relação muito tempo, eu acho que três anos e meio é muito tempo, pessoal. Muito tempo. Sem que você amasse, eu acho que ele suportou. Está mais explícito que a nossa irmã é quem amava mais. Ele só ficava procurando uma brecha para ele sair da relação. Então, sendo assim, a nossa irmã, ela gravou uma música que está a bombar, que tem mais de dois milhões de visualizações. Até agora estão a subir os números. Pois é. Porque a cantora, quando disponibilizou a música, ela foi, gravou também áudios, aliás, gravou um vídeo lá no story do Instagram dela, ela a desabafar, a chorar sobre o término dessa relação. E ela acabou escrevendo essa música já na raiva. Por isso que vocês vão poder assistir o vídeo dessa cantora. Vou deixar o link do vídeo da música aqui, na descrição dessa música, para vocês poderem assistir e tirarem vossas conclusões. Mas, de verdade, ela insistia na relação. Mas não foi dessa vez. Então, olha, meus sentimentos a todos os fãs clube da Suraya Ramos, meus sentimentos à própria Suraya Ramos, meus sentimentos a todo o pessoal que segue a Suraya Ramos, que é fã da cantora. Aliás, ela é uma ótima cantora, né? Ela é uma ótima cantora, sinceramente. Mas eu sinto muito pelo término da relação. E também desejar forças à cantora Suraya Ramos, que, olha, a vida é assim, tá bom? Não se deixe levar, não se deixe abalar por uma relação que terminou. Vamos dar continuidade. Aliás, foi um erro ter que gravar uma música. É, eu acho. Foi um erro ter que gravar uma música a falar de uma relação que já terminou. Já terminou, era só fazer uma música normal e acabou. Mas, cada um reage do seu jeito, né? Cada um tem seu método de reagir. Alguns até vão, destruem a casa. Alguns até vão, acabam com o local. Alguns até chegam a matar. A nossa irmã decidiu gravar somente uma música e terminar assim, claro. Só que vai ser uma vergonha se vocês voltarem. É. Vai ser uma grande vergonha as pessoas escutarem a música enquanto vocês já voltarem. E surgem vários memes a partir desta relação. Ora, vejam. Os memes que surgem... Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você é novo por aqui, se inscreva. Tiva o sininho de notificações que tem muito vídeo por aí a vir. Tá bom? Se você é novo por aqui e não sabe o que está se passando nesse canal, caramba! Eu sugiro que você se inscreva. Porque você vai amar. Temos muita coisa por aqui. Então, meu nome é Jackson. Eu falo diretamente da África, concretamente Moçambique. E aqui a gente não tem tabus. A gente não tem receio de falar. Até o próximo vídeo. Espero por vocês. Tchau! Olá, pessoal. O meu nome é Angela. Eu sou inscreva nesse canal África do Senta Luz. Ajude-se a nós. Escrevam-se vocês também. Então, gente, tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Porque vão ser muitas aventuras com o Jackson. Vai ser muito bom. Os vídeos são maravilhosos.